Familiares de desaparecidos podem doar material genético para ajudar na identificação e na localização dessas pessoas. Os postos de coleta funcionarão até 18 de junho nos 26 estados e no Distrito Federal. Cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Para ajudar na solução desses casos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública organizou a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas tem como objetivo chamar todas essas pessoas que estão procurando um ente querido que está desaparecido, não importa quanto tempo, para que procurem os postos de coleta e forneçam o seu DNA. Esse DNA, então, vai ser cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos e vai ser mais uma ferramenta que nós vamos utilizar para tentar localizar essa pessoa desaparecida. Além da coleta de DNA dos familiares, o material genético também poderá ser extraído de itens de uso pessoal da pessoa desaparecida. Depois que você tiver doado o seu DNA, ele vai para um laboratório onde ele vai ser processado, vai ser obtido o perfil genético e ele vai ser inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. É nesse banco que ele vai ser confrontado com outras amostras que estão nesse banco. Em particular, pessoas de identidade desconhecida que não sabem qual seu parentesco e também restos mortais não identificados.